Pai, contra ti e contra o céu pequeno Me enchei de mim, me deixei levar E escravo dos meus erros, me tornei Troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar, eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Pode se assentar Venha, não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Tentando me encontrar, eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Pode se assentar Venha, não demore Estou te esperando Estou te esperando Aqui é o teu lugar Estou te esperando Aqui é o teu lugar Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Tem lugar na mesa Pode se assentar 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 Venha, não demore Estou te esperando 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 Obrigado.